Música 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 O prazo de um homem Triste a sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher Mil homens Sempre tão gentis Por isso para o seu bem Onde ela Cabeça vem Por você tem Onde está a sombra 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 Mas você não é igual Mas vai igual demais São setoras O som mata quente Deixa a menina com a gente Deixa a menina Samba E vai Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Obrigada.